Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com essa menina linda, né, que é a Meire Fátima Paulo Lourenço. Ela é de Paranavaí, é empresária há 20 anos, olha só, ela tem uma carinha de menina de 20, mas ela já é empresária há 20 anos. E tudo começou em Paranavaí, eu falei que o amor dela começou, né, toda a história de amor dela começou em Paranavaí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E daí, como que você está se sentindo na nossa cidade aí com a sua empresa? Ah, estou encantada com o Moarama, estou me sentindo acolhida, é muito bom, eu estou, assim, muito... Feliz. Feliz. As pessoas te receberam bem. Estou me sentindo muito acolhida, nossa, me surpreendeu. Por isso que fala que, né, a cidade de Moarama é a capital da amizade, né, as pessoas são bem acolhedoras. Eu estou fazendo 17 anos que eu estou aqui, né, mas também me acolheram muito bem, o programa já vai fazer 16 anos, então a gente se sente muito bem com esse pessoal acolhedor. Ah, isso é muito bom, né? É bom demais. Sabia que eu fiz uma boa escolha. Pois é, esse negócio é boa escolha. Você tem a loja que é multipel, é isso, né? Sim. Multipel, embalagens e festas. Gente, multipel, embalagens e festas. Você tem a loja em Paranavaí. Sim. Há quantos anos você tem a loja lá? 20 anos. 20 anos. Agora, uma loja que já está no maior sucesso, 20 anos, você vai e vai, assim, eu vou para os grandes centros agora. Agora eu vou explorar, né, os grandes centros, vou para Maringá, Cascavel, Foz. Por que você escolheu o Moarama, que é uma cidade menor? Porque o Moarama, ela está se desenvolvendo, assim, muito rápido, né? E é uma cidade bonita, eu vim aqui, eu gostei. Também tem várias cidades aqui próximas que vêm comprar em um Moarama, né? Então, o comércio dela acaba sendo forte, né? Se tornando muito forte. Aí a gente achou que seria uma boa opção abrir aqui. Mas é verdade. E você falou uma coisa, é verdade. Eu, quando eu morei em Palotina, pouco tempo, depois eu tive o convite para vir morar aqui, para trabalhar na TV, e Palotina já fazia compra em Moarama. A cidade de Palotina, uma cidade maravilhosa, que eu amei morar, um ano e nove meses eu morei lá. E eles gostam de comprar em Moarama. Ah, isso é bom. O comércio de Moarama. Isso é bom demais. Agora, você fez uma pesquisa para vir para cá? Não. Como que foi? Não fiz. Não fiz. Escolheu a dedo. Escolhei, escolhi. É lá que eu vou. Achei que seria interessante. Gostei. Acho o comércio daqui muito bom. As lojas, assim, muito bonitas. Eu achei que as pessoas investem bastante no comércio daqui. Então, eu achei que seria bom para nós. Verdade. Agora, você se instalou num lugar maravilhoso da cidade, né? Sim. Eu falo que aquilo lá foi um achado. Foi. Já fazia mais de um ano. Eu vim várias vezes, a gente veio para cá, nós olhamos, daí eu olhava, não, não dá. Mas quando foi até o meu namorado que passou e viu, daí ele entrou em contato com a Sandra e falou comigo. Quando eu olhei o prédio, eu falei, ah, é esse. Me apaixonei. Daí a gente falou, agora é hora de abrir. E deu tudo certo. É o prédio da Sandra Mura. É um local maravilhoso, muito abençoado. Sim. Ali o ponto é bom, né? É muito bom, muito bom. A gente está bem animadas. Verdade. Ali tem estacionamento ou não? Não, não tem estacionamento. Mas é um lugar muito gostoso, gente, que vale a pena vocês estarem fazendo uma visita, né? Agora, a tua loja, você trabalha com festas? Sim. Embalagens, produtos para festas, que tipo de embalagens, embalagens para quê e os produtos para festa, o quê? Ah, é assim, ó, se você vai fazer uma festa em casa, você vai receber convidados na sua casa. Aí você vai lá, aí você encontra os pratinhos, os guardanapos, os garfinhos, a gente também decora os balões, agora está em alta, né? Sim, balão personalizado. Isso, daí coloca lá o nome, o aniversário, quantos anos está fazendo, e isso é muito legal. Então, tem os balões, tem a mãe vai fazer para a criança menor, daí tem os temas também. Ah, também? Sim. Olha que bacana. Bom, ali nós vamos encontrar, então, tanto você pode mandar fazer o balão personalizado com o nome da pessoa, 15 anos, 16 anos, 17 anos, né? Dá para fazer tudo isso com gás hélio, né? Sim, com gás hélio, mas com o ar natural também. Também. Então, hoje está sendo muito usado esses balões, porque são lindos, são maravilhosos, são bem coloridos. Eu sou muito curiosa para saber, porque quando eles fazem aquele balão grande, bonito, que é todo colorido por dentro, eu fico imaginando como que eles fazem isso, né? Como que fazem tudo isso? Mas, toda empresa está em seus truques. Sim. Então, vocês encontram os balões comuns também, né? Sim. Para você encher bastante, para encher de água, para as crianças brincarem. Mas tem aquelas embalagens de papel, é uma flor, né? É lindo aquilo. As forminhas, né? As forminhas, aquelas embalagens são lindas para você colocar beijinho, brigadeiro, um salgadinho pequenininho. É tudo muito bonito, é tudo muito colorido. Então, a mesa fica simplesmente um espetáculo. Fica, é maravilhoso. Presente, você compra um presente, daí vai lá, a gente embrulha, se quiser, faz o laço. Porque um presente, uma embalagem de presente linda, a gente recebe com outros olhos, né? É maravilhoso você receber uma embalagem bem bonita, né? Ah, isso, eu sempre falo. Às vezes, o presente não precisa ser aquela coisa chica, assim. Presente simples, mas com uma embalagem bonita. Nossa, é maravilhoso, né? Um laçarote lindíssimo. E a gente faz, daí, esse trabalho. Mas nós também atendemos restaurantes, as lanchonetes, a gente tem tudo, daí, para o pessoal dos restaurantes. O que que, para os restaurantes, o que que você tem para oferecer? Restaurantes, a gente tem aquelas marmitas de isopor para o delivery. Nós temos, também, os guardanapos, os canudos. Temos o milho, que é em quantidades maiores. Azeitonas, molhos. Nossa, que bacana. Marmitos, então, tem bastante coisa. E falando em embalagem, mas também tem formas de bolo, né? Sim, também. A parte que eu mais gosto. A mulher do bolo, é assim que me chamam. E você, eu vou observar que você trabalha com uma qualidade muito boa também de formas, né? Sim, a gente procura sempre trabalhar com um produto que tenha uma qualidade boa. E o preço também bom, né? Porque daí, agrada bastante o cliente, né? Verdade. Agora, as pessoas que estão frequentando a loja, né? A Multipel, por exemplo. O que que mais chama a atenção deles? Os comentários? Porque sempre tem os comentários, né? Uma coisa que eles gostaram é que a gente tem tudo no mesmo local. A gente tem a embalagem e tem os produtos para festa, confeitaria. Tudo num espaço só. Ah, você tem, então, o leite condensado, o chocolate granulado, o coco ralado para fazer, preparar o docinho. E depois a embalagem está ali, a forminha, né? Sim, tudo ali. Porque geralmente é separado. Às vezes tem lojas que só trabalham com embalagens. E outras com festas. E a gente não. A gente colocou tudo numa loja só. Num espaço só. Nossa, que bacana, gente. Que lindo que fica tudo isso, né? Vale a pena. Agora, as flores. Eu até perguntei para você. Você já está trabalhando com flores? Porque geralmente a loja de festas, ela já começa a trabalhar com flores, né? Flores, vasos. A gente não estava trabalhando. Nós vamos começar agora porque está tendo uma procura das flores. Então, a gente vai começar a trabalhar. Viu como é bom? Ah, flores, gente, é tudo de bom. Eu amo flores. Eu também. Ah, eu acho que deixa o ambiente colorido, né? Traz vida para você. As pessoas que chegam, elas gostam de ver um ambiente colorido. Fica mais atrativo. Isso mesmo. E nós gostamos também de receber sugestões dos clientes. Aí a gente sempre ouve e vai trabalhando. Esse também é um diferencial nosso lá em Paranavaí. Eles sabem. Ah, se não tiver, vai lá na Multipel que a Meire compra. Então, eles já estão acostumados. A Meire dá um jeito. A Meire dá um jeito. Agora, a tua loja lá em Paranavaí, ela é uma loja ampla, igual a essa aqui da Avenida Brasil? Ela é bem ampla. Lá até a gente conseguiu o estacionamento. Então, lá aqui nós não conseguimos. Lá tem estacionamento, ela é ampla. É uma loja, é uma referência lá em Paranavaí. A gente está muito feliz lá. Paranavaí é uma cidade de quantos mil habitantes? Tem em média 80, 85 mil. É, não fica muito diferente daqui também. Acho que nós aqui estamos com 110, 112, por aí. É, se desenvolveu mais o Morama, né? Desenvolveu, graças a Deus, sim. Mas o comércio de Paranavaí também é muito bom. A região ali é muito próspera, eu falo. A gente tem muito cliente da região. Eles, é igual o Morama, né? Tem essas cidadezinhas próximas que vêm comprar aqui. Paranavaí também é assim. E eu falo que a gente é muito abençoado porque nós estamos bem próximos lá de Maringá. É 70 quilômetros. Então, está pertinho. E mesmo assim, eles vão comprar com a gente. Eu falo que a gente é abençoado, né? Para que abrir em Maringá, então, né? Pois é. Foi bom ela vir para cá, sim. A gente conheceu ela também. E uma loja onde você encontra tudo para fazer a sua festa. Porque quando a gente resolve fazer uma festa infantil, vamos falar assim, Você compra um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? E às vezes fica faltando ainda alguma coisa. Então, assim, você, na Multibel, vocês encontram o que é necessário já para fazer. O que vai mais para uma festa infantil, né? É os docinhos. Isso. Então, as crianças querem saber dos docinhos. Então, ali vocês encontram tudo, já deixam tudo pronto e vão organizando. Isso é bom. Isso mesmo. Você, você, as tuas compras, você faz pedidos ou você gosta de viajar e fazer as tuas compras? É pedido. A gente compra das indústrias. Nós gostamos assim, a semana que vem mesmo nós vamos numa feira em São Paulo. A gente sempre vai, daí a gente vê as novidades, conhecem fornecedores diferentes. Daí a gente sempre traz novidades para a loja. É isso que o pessoal quer, né? É. Porque esse também é um diferencial nosso. A gente sempre tem novidades. As mulheres gostam de novidades, né? Eu sou uma. Eu acho que é muito importante porque a empresária, como ela no caso, ela está sempre se aperfeiçoando, ela está inovando, buscando novidades. E é isso que nós queremos. Nós queremos sair da mesmice, né? E também ter as novidades. Então, se para ela é importante viajar em busca de novidades, então nós já estamos ansiosos esperando para ver o que ela vai trazer, né? Eu já quero saber o que ela vai trazer de novidade. Não é assim? Isso mesmo. E a gente sempre traz novidades. Sempre tem alguma coisa diferente. É muito bom. Tem as taças, se quiser que a gente escreva o nome nas taças, nós escrevemos também. Aquelas taças coloridas? É, descartáveis. Nossa, gente, é muito bonito. E a gente pode escrever. Tem pessoas que dão de lembrancinha. Sim, lembrança de casamento, de aniversário. Daí eles vão lá e a gente escreve. Ah, eu já fui em festa de casamento que eu saí com aquelas taçinhas. É, a gente coloca o adesivo, fica bonito. Ah, daí vocês que se carregam de colocar o adesivo. Vocês fazem todo esse trabalho. Sim. Você vai fazer uma festinha, então? Tem taças pra gin. Daí que eu mesma dei de presente para as minhas amigas. Daí coloquei o nome delas. Elas ficaram todas felizes. É diferente. Mas o que você gostaria, assim, de falar mais da tua empresa, de Paranavaí, aqui, que as pessoas não sabem ainda? Ah, olha, que nós trabalhamos, assim, com uma variedade de produtos. 20 mil itens, ela falou que tem na loja. Que a gente procura, assim, ter um preço bom, preço justo. A gente quer ter um bom atendimento. A gente trabalha pra atender bem o cliente. E é isso. A gente quer contribuir para o desenvolvimento da cidade. É isso aí, gente. Porque, olha, você chegar e você já fazer aqueles, né? Às vezes, trabalhar com valores exorbitantes. Às vezes, ninguém aguenta, né? Nós estamos retornando, né? Com o comércio, tudo. O pós-pandemia. Isso que a pandemia não terminou bem ainda, né? Mas, já estamos voltando. Estamos tranquilos. Então, vamos maneirando, como a gente fala, né? É verdade. Na tua loja, você vende biju, maquiagem também ou não? Não, essas coisas não. Não. Então, tá. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado pro pessoal de casa. Visitar a sua loja, né? E pode mandar pra Paranavaí também o recado. Eu convido a todos a participar, a conhecer a nossa loja. Venham nos fazer uma visita. Vocês vão gostar. A loja é ampla. A variedade é boa, o preço também. Venham nos fazer uma visita. É isso aí, gente. Olha, eu vou passar pra vocês a Multipel Embalagens e Festas. Fica na Avenida Brasil, 3773. Antiga. Era o prédio da Sandra Moura ali, né? Então, o telefone, se vocês quiserem entrar em contato com eles, é 355-3447. Tá? Que é o zap que a gente fala, né? Isso mesmo. Então, é isso, gente. Eu conversei com a Meire Fátima Paulo Lourenço. Ela é a nova, né? Empresária aqui da nossa cidade. Tão recente. E já fazendo muito sucesso. Precisou, né? Alguma coisa para as embalagens, para as embalagens para a sua festa ou coisa parecida? É só chegar lá. Lá você encontra tudo. Eu vou para o comercial. Música 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 Música